Bom dia a todos os amantes do automobilismo virtual, aqui quem fala é o Zaka do canal Dicas F1 abrindo mais uma transmissão ao vivo aqui no clube Muito boa noite amantes do automobilismo virtual, vamos chegando mais uma vez ao vivo pelo clube Dicas F1 E a partir de agora você vem junto comigo César Titucão para mais uma super transmissão aqui do clube Boa noite a todos os amantes do automobilismo virtual, aqui quem fala é Erisson Borges Em mais uma super transmissão aqui no clube Boa noite a todos os amantes do automobilismo virtual, aqui quem fala é o Zaka no canal Dicas F1 aqui da El Rochin Em breve também no Youtube, nós vamos aí para o GP de Suzuka, não Imola, o GP de Imola Eu já treinei hoje no curso do Lyon, vamos para o GP de Suzuka no Japão, abertura do circuito E a gente vai participar aqui pela Mercedes, não chove na corrida, previsão de chuva muito pequena Erisson Borges narra esse grid e a final do Elite 5, daqui a pouco eu mostro para vocês também a tabela do grid E vamos com os pilotos aí, eu sei para fazer uma boa prova Ontem eu brinquei um pouquinho como substituto Mercedes com a câmera do cockpit E hoje eu, ou melhor, andei com um capacete brincando, foi só pela roxinha Mas hoje eu vou jogar mais sério aí com um retorno melhor aqui o áudio do jogo Andei bem no cockpit, cheguei em sétimo, apesar dos problemas que eu causei lá na prova com relação a alguns pilotos Mas daqui a pouco eu vou para a pista, o Erisson já está iniciando a transmissão lá pelo YouTube Enquanto isso a gente vai acompanhando algumas imagens de alguns pilotos aqui Eu vou ajustando ainda a minha live, câmera, tudo aqui para a gente poder brincar aí Bom, já tem gente na pista, deixa eu ajeitar aqui a minha câmera Acho que a câmera fica melhor desse lado, né? A câmera fica melhor desse lado direito aqui E eu não sei se a minha telemetria vai estar OK Deixa eu atualizar aqui também Porque eu tive uma modificação hoje aqui no... É, pelo jeito não No... Sim Hub Deixa eu fechar ele aqui E abrir novamente que eu tive uma mudança de porta No Sim Hub Pode afetar um pouquinho, se não der certo a gente vai sem Sim Hub mesmo A tabela do campeonato Para todo mundo entender como está aqui a participação E as minhas metas para a corrida de hoje Esse é o grid que eu posso colocar aqui das 18 Isso Flávio Huck vai liderando o campeonato Com 59 pontos 53 pontos do Castelho Neto, companheiro de equipe dele da Red Bull São 6 pontos que separam Seria um quarto e um primeiro lugar de diferença Ou um segundo lugar e um oitavo, né? Cada posição desce um ponto, exceto a primeira que dá 22 Além de contar a volta rápida e pole Volta rápida entre os 10 primeiros Eu sou um dos pilotos mais fracos Não participei da temporada, da etapa passada Estava ocupado Fui substituído ali na Mercedes Tenho 8 pontos Minha meta seria ganhar pelo menos no máximo 12 pontos Para ficar entre os 10 primeiros Que aí eu posso usar esse ranqueamento para ir para a Elite 1 Pode sair premiado ainda hoje O Márcio Belo, que tem ali o terceiro lugar com 47 pontos O Leonardo Reis está em despedida do clube O Leonardo Abreu, o Léo Reis Ele está com 43 pontos, 4 atrás do Belo E o David Costa, ali vem 9 pontos A chance é muito remota de mudar esses 4 primeiros A não ser que um desses pilotos Desses 4 primeiros colocados ali Dê em NC aí no grid Bom, eu abri aqui meu SIM Hub Vai ficar minha tela preta aí Porque eu estou aqui só conferindo Se o jogo vai ficar configurado corretamente aqui Pelo nosso SIM Hub Bom, acho que agora Sim, jogo carregando Deixa eu tirar a tela aqui Nosso SIM Hub Pneu atualizar Halo atualizar Se não a gente vai com tela limpa mesmo O Halo está atualizado Só não sei se vai trazer os detalhes Eu acho que não vai ficar ok Vamos sair para a pista aqui Enquanto a gente sai para a pista A gente vê aí Se o carro está configurado corretamente Eu vou para duas voltas aqui em Suzuka Uma volta só, né? No macio Não dá para dar muita volta não Gama intermediária C2, C3 E C... C1, C2, C3 A minha câmera aqui está meio bagunçada A minha onboard de hoje Vamos ver se dá para ver alguma coisa aí Que a gente estiver acompanhando aqui com o volante Bom, deixa eu trazer o Halo Eu acho que o Halo não está ok Então vamos sem Halo hoje aqui Depois eu vou ajustar Que tem um programa aqui Tinta, elemento que eu uso Junto com o SIM Hub Ele acaba É... Sendo sincronizado Sendo sincronizado com o SIM Hub Então acaba me afetando Vamos ver a narração do Ares Aqui é a gama C3, C2 E C1 A gama mais dura Disponível aos pilotos Nesta noite Início de noite Aqui de sábado Você vai quadrar Os pilotos estão em volta rápida Estou mexendo aqui com a minha onboard O planejão multinacional fica aqui do lado esquerdo Vamos acompanhar um bolho sem Halo hoje Brawley comenta junto com o Robert Santos Também E vamos aí acompanhar O carro da Ferrari rodada aqui Estou com o G29 SWE É o meu volante Aro aqui da Xtreme Para a plataforma do PC Não vai chover não Não vai chover não Só apertar as tomás E a rede do lado Está só do F Raiz Quero ter uma breguinha aí E aqui Pelo trono não tá muito ideal Abra a volta Sem aquecer, hein Primeira volta realmente depois de ligar o game Andei em Imo lá Vai correr ontem, né Vamos ver se hoje Ando melhor Hum, saí na frente Quase matei Mas dá pra dar mais uma 4% Esse Elite 5 pode voltar a existir no clube Na próxima temporada, tá E das inscrições ali Tá muita gente Ficando de fora do Elite 1 Por causa de ranqueamento Pode acontecer aí da gente ter um Quinto grid novamente Sem assistência Tem muita zebra Já tá noventa e dois Vamos com uma temperatura boa pra essa próxima volta O problema é o desgaste Tem pano e seca no final da volta Ao cruzar a linha, né Vai dar pra fazer a volta Vamos lá 21-93 E aí Dois semanas Duas últimas etapas, né Então A gente tá percebendo que a FOMAT Ela tá E aproximando, né Se você tem ideia de quinta pra sexta A FOMAT A gente já tirou todos, aí o homem que é de luz, e é contudo um pouco, ficando 3 pontos a mais dentro de nossa pescara. Então, muito bom hoje. É, tem ainda uns 52, que tem que ir para o aumento, porque eu tenho 21 para fechar na 5. Então, vamos ver que essa disputa aí está bastante grande. E também, né, a gente tem que ir para a volta, a gente pode ir para a base de uma 4ª posição, né, Enquanto, parece que eu vou fazer uma boa volta. Quem sabe um 31 baixo, pelo menos. Vamos muito ali na spawn, hein. Vamos registrar pelo menos uma volta, falta 8 minutos já para acabar o qual e está rápido. Nossa, uma volta muito ruim. No final, o terceiro setor foi ruim. Esse nível desse grid aqui é, por ser assim, assim, similar ao cockpit. Um pouquinho melhor, talvez. O pelotão da frente. Mas acho que eu posso melhorar melhor a volta, porque eu já estava mais de 10% na segunda tentativa. Então, vamos ver se vai forçar. Vamos ver se vai ficar. 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 Dá para ficar aí sétimo nesse lobby, hein. Eu vou conseguir dar mais uma volta só O Peralta está participando do grid, piloto da Alfa Tauri e da Vida Etonator não está correndo hoje O Urgo está fora da sessão, vice-líder do campeonato E aí, está frio aí? Comenta aí com a gente, hein? Está meio gelado hoje, espera esse carro da Ferrari passar aqui Vou ficar de olho no chat aqui na roxinha também O carro da Alfa Romeo ali, vendo? Vou sair pelo caminho alternativo aqui Vou dar um F5 aqui no chat Valeu, fui na braça aí, boa corrida para todos nós Tentar mais uma volta, né? O chat está meio paradão ali, não sei se bugou Você vai vendo aí, na noite de hoje temos aqui participando o Peralta, está de substituto hoje aqui na Alfa Tauri Mais uma tentativa, diminuir combustível Não tem muito o que fazer Vamos esperar um pouquinho 2518 Diminui um pouquinho essa pressão aqui A linha traseira Não estou gostando desse 2518, mas pelo menos é um carro bem seguro, viu? A suspensão aí está no 1-1-1-3-7-6 Vou ganhar um pouquinho o grid aqui nas parciais Olha, o Kito tem o melhor parcial O Peralta, esses pilotos são substitutos, né? E o Gorgo abandonou a sessão na frente do Flávio Huck Terceiro setor O Flávio Huck está mais rápido Que é o setor mais rápido O Flávio Huck também é melhor que o Gorgo no setor 1 Miolo, o Gorgo está abaixando o tempo do Flávio Huck O Mauro está aqui em 5º Olha, eu acho que eu consigo botar esse carro Teria que sentar muito bem a volta na 9ª posição aqui Mas dá para tentar, é o mínimo que eu poderia fazer aí Vamos ver com esse pneu 4 minutos finais, vou aquecer o pneu no máximo e tentar não errar a volta Essa é uma volta de quali, né? Uma volta forçada Que eu vou tentar agora Vamos ver se dá um milagre aí Uma multiplicação aqui Aquecer bem o pneu e saber a volta na hora certa É, se puder, sair um Spectre ideal A situação, eu vou tentar aqui Espera aí Nós temos aqui onboards Tem Mauro ali embaixo, né? A onboard do Mauro Tem a onboard do Flávio Huck em cima Deixa eu ver quem eu posso tirar Deixa eu ver se saiu aqui Fechando Ah não, a de baixo é o AK Essa aqui, essa daqui também não tem E essa aqui É a que fecha A de baixo A do Flávio Huck ficou aberta Todas as bergens Tá aqui Tá aí Tem outro onboard aqui da Alphatório Alphatório e Roberto do Ticuzco Tá aqui É um onboard que não é minha A produção do onboard Eu não tô arriscando fazer um onboard aqui Tô arriscando Nós temos uma onboards aqui com a gente Você vai vendo aí Tendo aí Alguns onboards aqui com a gente E eu tô aqui Tô cantando Tentando lembrar Você pode chorar, meu Deus Ai meu Deus Pode bater o onboard de novo Quanto mais você bate o onboard Mais dá o momento Tendo os onboards aqui Estão aí Estão aí de volta Estamos aqui de volta Vamos ver aqui Dois minutos aí Com perto do daquário Vamos ver Que todos vocês já viram Passando ali Pela onda aqui Zé Tiago Também aí Tirou recentemente A assistência Tá aí Batalhando É o último Tá bom demais Essa batalha Acabou minha volta Acabou no quadro Fui olhar pra outra coisa Aqui Vou ser desclassificado Por causa do Brook Lane Pitch Lane É Eu tô percebendo aqui Erisson Tá tendo uma disputa Bem maneira ali Pela primeira posição Que o Peralta Ele já fez 29.5 Loquito 29.7 Tô preocupado aqui Que um piloto caiu da live Eu não tô conseguindo Prestar atenção no meu jogo Caso então 29 Então já falta um tempo aí Muito bom aí Nesse quadro E na disputa Pelo portanto Pelo portanto E aí Zaqueia pretetóio Eita Ah Zaqueia Ah Zaqueia Pode soltar Pode soltar Solta aí Solta Solta Vai É então Ele vai tentar Ir pro bote Só lá Oh meu Deus Foi Coitado Nossa Essa câmera tá snipada Hoje tá bom Prepara que hoje tá bom Ó Bora lá Primeiro é replay da lente Ó Cê tá vendo Ó Driftou Olha Olha Driftada Eita Zacão Eita Nós Vamos jogar Topping A gente pode Speed Carbone Fazer drift Lá Na descida Dos Penhascos Né Ô Robert Dá pra falar Fazendo não Olha lá Need for Speed Need for Speed Carbone É Ele quis fazer drift Entrando nos boxes Ali É Sensacional Já começou Zaypando Ó Daniel Silva Também Ó Eu boto Daniel Silva Ele tá se arrumando Na pista Hoje tá bravo A gente não pôde fazer o core Mais uma vez Isso Distracionei Porque o pessoal Tá preocupado Aqui Porque o Leiva Tava de Ele tava de Spec No lobby E aí a sala Ficou com 22 Normalmente A gente deixa Uma vaguinha ali Pra pessoa que cai Volta com mais facilidade Não fica entrando Gente De repente O jogo entende Que aquele caiu Né Não permite Outro Que outro Entra Marcelo Eu acho Que ele conseguiu Voltar Eu vi Porque o lobby Deu atualizado Ali No HUD Tá Ele deu aquela Piscada Deve ter Conseguido Voltar O Marcelo Deve estar Assistindo Pois Dá o feedback Aí pra gente Se não Conseguiu Voltar E der Problema De largada É lobby Editado Aí dá Tempo De eu Tentar Não vai Dar Tempo De nada Esquece Vai vendo O Elio Palencho Também Pela décima Colocação Felipe Medeiros Vem tentando Baixar a volta Ali Vai ver já Pessoal Tá terminando Vamos pra grana Aqui Vai ver já Felipe Medeiros Tá aí Tentando ali Saindo No Herpin Felipe Medeiros Fernando Tesoto Também tá ali Já passou Pelo Herpin Também Já vai chegando Na Spoon Lucas Melo Também Tá ali Chegando No final Já passou Pela 130R Vem ali Pela chicane Vem pelo final Vai pra finalizar Sua volta Fora De tempo Ali E o Felipe Medeiros Rodou Também Ali Pegando Rodada Do Felipe Medeiros Hoje Tá bom Tô dizendo Que hoje A corrida Vai ser Sensacional Viu Leva É Tanto de rodada Que tá Tendo aí Tanto de É Desquerra Todo mundo No Cinzinha E Essa Essa briga Dos três Primeiro Tá bom 29 E vai ser Da hora De ver Essa corrida É O Marcelo Gustavo Dizendo Que voltou Vai ter Que largar De último Não conseguiu Fazer Volta Você vai Deixando Seu like Quero ver 33 Assistindo Quero ver O like Quero ver O like Subindo O termômetro Do like Sobe Não sobe Felipe Filipe Sobe Não sobe Aquecer Aí Porque Também Daqui a pouco A gente tem Aí Também Final Do Elite Dois Então Essa é Só a primeira Da noite E com o Peralta Fazendo a pole O 29 3 É do Peralta Ele tá De substituto Hoje E Se despedindo Do jogo Ele tava Dizendo Que ele tava Fazendo Um evento Lá Mais ou menos Assim O negócio Tá bom Pra ele Flávio Hulk É o segundo Colocado Ali O Flávio Hulk Só precisa Chegar A frente Do Castel Neto Aí Se inverter Aí Tem que Calcular Eu não Trouxe A nossa Nazaré Pra tentar Eu posso Tentar Colocar Aqui Mas Tô tentando Evitar De mexer Algumas coisas Então terminada Aí a qualificação Vamos colocar Aqui As posições Aqui Dos pilotos Você vai vendo Aí O Peralta É o primeiro O Flávio É o segundo O Luquita É o terceiro Cinco posições Se quiser Thiago O Castel Neto O Quinto É o Fernando Tezzotto O Sexto É do Mauro O Sétimo É o Léo Reis O Oitavo É do Felipe Medeiros O Nono Bucicolski Roberto Bucicolski O Décimo O Elita Leite Desce primeiro O Vinhozinho Décimo Segundo É o Daniel Silva Zé Thiago Vem na décima Terceira Colocação O Zaquinha Vem na décima Quarta Colocação Muridiu O Murilo É o Décimo É o Décimo É o Décimo 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 Sexto Do Iago Décimo Sétimo Do Luiz Ops Décimo Oitavo Aí Do David Costa Márcio Belo Décimo Nove Marcelo Tô printando Aqui Vamos lá Diz Diz Certo Bem leve Bora lá Galera É o Décimo Tá pensando aqui Você não quer chegar assim aqui E ficar quietinho Sem fazer nada Alguma coisa você vai fazer E vai ter sol na corrida Tão vendo um tempo bom Tempo aberto na corrida Chuva só no pensamento Vamos lá Eu acho que só vai chover Lá na 100% De domingo Alguém não escutou Ou fingiu que não escutou É o Brawler aí Ele gosta de uma chuva É o C1 É o C1 É o C1 É a chuva Assim É o fixo Deforar três Três corretas Quando três Ele tá chupando Vamos lá Pra final De 25 Começo de sábado Aqui Nesse começo De noite Sábado Onde você vai esfiar Essa McLaren Vai Vai Bela Terceiro colocado No campeonato Rodou O Alagado Tranquilo Até o momento Ninguém se tem problemas Você vai ver O Alagado É o segundo colocado No Alagado O primeiro Daniel Silva O Alagado Tranquilo Você vai ver Rúdulo Uma McLaren Do Belo Boa Boa Alagada 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 Você tá vendo tudo isso aí, né, Roberto Rodoschi? É, eu tive que sair com uma coletânea aí, né? Eu não tô vendo aqui, né? Eu tô vendo aqui, né? Olha, o Ferrari está colocando no dedo de costa. Não é todas as confusões que ele entrou no pé do isso. Os dois do Ferrari, o do Black Lion, o do Nomei, tudo no pé do Rio. Sabe quem se notrou nisso aí? É o Pei Browning, né? O Saka, sétimo colocado nesse momento. Está se alternando muito. Mauro. É, o Vaquinha fez muito bem, né? Muito bem nesse início, né? Compreendendo bem aí, esse início de prova. Não consigo pegar esses caras da frente ali, não. Ponto na alta. Mauro. Continua ali pra caçando ali o castaneto. Mauro que caiu numa posição melhor aí nesse grid. Pra tentar subir pra gente ver aí. O Pepeiro. Vem atacando pra cima do Daniel Silva. Daniel Silva vai acompanhando ali também o Alipa Lúcio. Felipe Pereira já vem do Cadro, já que erra. Pergência ali. Agora Felipe Pereira. Felipe Rodrigo rodado. O Marcelo com saldo lá sofreu no momento. Felipe Pereira. E pra você aqui no Dicas F1. O Capelo. Ponta de lado. Pra fazer a trocação. Vava, 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 vava. Vava, vava. Vava, vava. Vava, vava. Vava, vava. Vava, vava. Vava, vava, vava. Vava, vava. Não vou conseguir evitar 3S não. Abre as amóveis. Voltei, voltei, é, o taca aí, ó, deu muito toque aí, né? Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá espalhando muito. Tá espalhando muito. Certo, a diferença vem que é de fim, tanto dois minutos. Um segundo por volta está perdendo para o Mauro, o Drago. Um pouco mais rápido e reto. Um pouco mais rápido. 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 E aí o Lucas Melo tem que atacar o Felipe Medeiros para tentar chegar no topo. É ainda escada da Mercedes aí o número do Lennoski. Não, realmente aí, já que a gente está passando o Felipe Medeiros. Ele está de duro, né, o Felipe Medeiros. É difícil de passar também o Nordice nessa pista. E o Lovito está querendo faltar, mas não consegue. Ele está querendo, então, com a trenzinha. Não dá para passar. E o Zaka é o seguinte. O Zaka, ele gastou toda a bateria na frente do Felipe Medeiros. Se o Felipe Medeiros encontrar o Alisson, ele segura essa bateria. Foi fora do Cristo, até mandou a bateria. Não, 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 não. Mas tem que dar ele ali. Segura, segura o Felipe Medeiros. Lá vem a Mercedes, passa o Lucas Melo. O Pedro vai brigando o Felipe Medeiros. O Lucas Melo ganha. O Camelo sobra, e agora, nesse momento, é sexta colocado no Victor. Fala pelo bravo. Ela é uma dama ali. Por fora, olha, vamos ver isso aqui. O pessoal vai estar bem cedo. Olha, o Zaka tem problemas. Deixa eu passar. Ele já vence a cena. Deixa eu passar. Deixa eu passar. Deixa eu passar. Deixa eu passar. Mas o campeonato é seu, Zaka. Pelo amor de Deus, Zaka. Ai, caramba. Ai, coração meu. Para. Vai, não parece. Vai, é bacana ali. Vai se tirar também. Ele é acima. E o trezinho da alegria. Está se formando aqui. Olha. É, o trezinho ali se formava. Olha. Olha. Olha os orientation, lá atrás. E, sim. É, duas redes 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 redes. Essas duas redes redes redes. E, está pegado. Está pegado, está pegado isso aí. Estranho muito escogado. Segura, mano. Felipe Medeiros agora... Aí, tá o Zaka, era a proteção do Suero no Camelo. Bota o portão da galera, tentando a gente ser um gol. Vamos ver, Manelo, vem. Vai tentar ser um jogador, vindo junto a Camelo. O que não é tão... Tô... Tô... Estrela? Mas o Zaka tá bem nessa pista. Não dá pra reclamar isso, não. Não dá pra questionar. 0.3 de distância, Felipe Medeiros continuando. O Palermo tá chegando ali. Caiu, tá fora. Aí, abandonou o Marcelão. Marcelão já tá fora aí, abandonou o Marcelo. Não foi bem aí o Marcelo nesse final de semana. Mas já terminou o jogo. Foi o Palermo que ele ganhou. Foi o Leipalista que você tá ganhando a Camela da Rafa. Ah, que quase foi. Não dá pra não aí nesse marco. Foi o Leipalão do Nuno Tass. 0.3 de distância, ele vai Felipe Medeiros. Continua ali o Felipe Medeiros com uma caçada aí. Se estende ali pra cima do Marcos. O Zaka ali continua se estressando, entendeu? Mede o Ponto a Pinedura. E agora o pneu duro vai começar a crescer de rendimento aí, Felipe Medeiros. E ainda uma espalhada ali, Felipe Medeiros. Fala aí. Olha, a Deve tem razão, Leip. O Felipe vai começar a ter essa vantagem. Só que o Leipalão com o meio de desgaste, né? Não é tão assim, espertante nessa pista não entre os pneus não, tá? Mas, mesmo que o Felipe Medeiros tá ficando na vantagem, por conta dele, acho que não é nosso que ele não vai cuidar. Só que o Pabllo Rodrigo tá falando e eu tive os capacetes sendo diferenciados daqui a hoje. O Leipalão aqui no centro, o Pabllo Rodrigo, ninguém tá acreditando, mas é a realidade, né? Nesse momento, né? Será que é o efeito de capacete, ele precisa de proteção logo aí, né? O Leipalão. Já vem de proteção, né? Ele tá, sabe, né? De tudo que o buraco tem, né? No teatro, vai entrar na nossa, tá no lado. Ótimo. É, o Zaka, sempre segurou, dava, olha, mas ele fez uma manobra ali, impressionante, mas aquela manobra ali, cara, pra caramba, mas segurou tanto que tinha, mas vamos ver que o Zaka tá ficando aí, beleza? Vamos ver só alguma coisa do Zaka aí, esse pelotão entre cinco pilotos aí, né? Esse, vai dar uma animada agora. Chameu o X, turno, gol, frita, patata, frita, coca-cola, tudo que vem, o Leipal, só pelo agora, vai ter que sofrer, aqui o ataque, o... Caralho, desfriado. Caralho, desfriado. Caralho, desfriado. Vamos botar o branco. Próxima volta. 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 Opa! Valeu, Léo Reis, valeu. Ficou na linha branca. Uma punição de graça. Extraí. Estava olhando outra coisa aqui. Estou preocupado com a live aqui e me extraí. Esqueci do Delphi. Estraguei minha própria corrida. Ser a parada no box. Vai vir pro, é? Nossa, aquela está estima. Vem, 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 vem. Vem, vem. Vem, vem, vem. Muita fazendo essa bagunça toda aqui na live. Cai, meu? Ai, que isso, Will? Vamos ignorar, piqui! Vem, o microporto. Eu não preciso ignorar, na testa. Eu não tiro na tela. Pela, pela. Pela junto, Zagas. Parada do maluco também. A minha para que tá em tipo colocado. Deu, você também vai saindo ali, Seja colocado, o tesouro já tinha parado também. Bom, vamos aguardar aqui para termos ver como que vai determinar essa configuração de posicionamento dos pilotos. E você já deixou seu like hoje? Não é mais? Hoje, né? Número, você já deixou? Então, e aí? Bora deixar o like? A inscrição está aberta também, além do like. Você pode clicar aí, chamar o Zaga aí. Então, vamos correndo no Dicas F.O. Olha, velho, é difícil ou não, colher aqui? Não, só se eu não usar e cair, convencer ele, né? Ele tem que convencer? É, tem que convencer. Não é, né? Você conhece ele? É, eu tenho que fazer o baixo dele. Eu tenho que considerar se é esse o teu papado. É, eu tenho que fazer o baixo. Olha, você tá com previsão aí, né? Hum, não, eu vou acolhendo esse hub e parou de funcionar. Olha, eu tô, eu tô aqui, ó. Não pode algum tempo, mas não tem... A diferença é bem, né? Antes de mim, eu fiz uma coisa. E agora eu acabei de ouvir a diferença. E eu tô achando que pode ter uma certa surpresa nesse modo corrido. 10 ou 15 minutos tem chuva. Tá chovendo a corrida, me lascou. Agora que vai ficar interessante a chuvinha aí. Vamos ver o que que dá, né? Pelo menos ganhar umas posições aí, vem chuva depois. Pagar a drive mesmo? Só puxar qual que era o botão, né? O botão eu tô apoiando os botões, tá? Desculpa aí. Eu não recorri, eu vou ter um logístico aqui. Eu ganhei aqui, meia hora antes da live. Tu vai ver lá no pão do look do bolo do bolo do bolo que eu consegui montar, mas tem mais uma pão do bolo. Você está pagado? Olha, eu peço a peça aqui. Eu já acabei de matar. Então, a chuva vem mesmo, viu? Então, a chuva vem mesmo. Volta aqui para o total de 27. Os lá que a posta chegaram na chuva. Eu já tinha parado, eu preferia não ter parado de novo para botar macio. São todos os inesitáveis que acontecem com os pinhos. O que eu tenho mantido aqui? Perata primeiro, o Flávio segundo, o Castaneta é o terceiro, o Lucas Melo é o quarto, o Mauro Oliveira é o quinto, o Felipe Ferreira é o sexto colocado, o Desontor é o sétimo, o oitavo, o Luiz Silva, é mais deslocado, e o Linho é o décimo, o Linho é o décimo, o Linho é o décimo e o treino, o Cacinho, o Linho é o décimo, o Tentinho, o Chateau do Palha, o Galeno, Zé Tiago é o décimo quarto, o Linho é o décimo quinto, o Linho é o décimo e o Tocosco, o décimo e o sexto, Márcio Bela, 17º no meio, exatamente lá na 18ª plantação, porque invertou uma estratégia inusitada, e eu vou botar a repetição da largada. Bora! Bora trazer a largada aí, a gente tá vendo aí, se vai ver com a largada, não teve tanta confusão, a gente até não veio na largada, a largada de direitinho ali, te viu? Bem bravo. Bom, com uma largada bem tranquila, os pilotos se respeitam normalmente, a gente teve um toque muito mais de corrida, né, então os pilotos procuraram ser bem contemplados, mas eu tenho que ter essa pista aqui, quando você roda, eu vi um disco de batidão, pra recuperar a bandeira muito bem difícil, agora vai jantar tudo. É, o Sotelio tá falando que a Lá de Busaca dizia que tá te esquecendo o tempo. O Sotelio tá falando que o Sotelio tá fazendo, mas o Sotelio tá fazendo, e eu não sei o que tá me você, né, eu já quei! Tá alterando a temperatura, viu! Volta a 16 e 27 aqui no Elite 5, daqui a pouquinho! A 22 horas, a 276. Tá muito distante das nuvens, viu? Volta a transmissão dando show de transmissão pra você aqui! 10, 15 minutos é muita coisa! Com muito tempo Aí você no finalzinho da corrida E aí É Se os outros que não quiseram pagar o IPT Também igual eu e o Braul aí Fica a contrário Fica bem a nota do cheque de mim lá É, o cheque é pago todo dia Só não tem fim ver esses cheques deles aí Fica tranquilo Não tem fim Cê fica mais barato dessa volta aí Você vai ver o Peralta vai dar o pé Vai coordenar a saída desses pilotos aí Desse pelotão todo mundo junto agora Um drive e vambora Agora temos A relargada Na volta dezesseis De vinte e sete Estando onze pro final onze voltas Por forma o Hulk e o Castel Neto É o ritmo do Roupas e o Boltz E o Boticôs, querido Que tá lá em décimo quinto colocado nesse momento Relargada aí tá balando Tá balando no outro O Hulk já vai sair na cara conduzindo Do todo tempo eu perdi Vé Muita 15 minutos, caraca! Aumentou muito o tempo, não está nem com nuvem atrás aqui, tem que ter ficado com média aqui, essas travadas de roda traseira estão me matando, cara, quando vira o volante. Só um safe escape para salvar agora, a corrida praticamente acabou para mim. 15 minutos, não vai aguentar esse pneu, já está com 17%. Não dá um abraço aí, bebe no coração de todas as mamães amanhã, dia das mães, você comprou seu presente, se não foi no shopping, está assistindo aqui com o Zéquinho lá dentro do shopping, aí a mamãe não sabe, sabe quem voltou lá atrás? Sabe quem amanhã, a mamãe não soube que voltou? O Zaka! O Falou, o Zaka, o teu amor deus amém, a gente vê que estratégia que não existe, o Zaka, a gente vai trocar o que nesse mercado querdi, o Zaquinha! Onde, 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 vai para o soltar da manheta aí? Não. O Zaka já está bom para o Zitor. O Zaka já está bom para o Zitor. Ele está saindo muito em frente com esses 24. Obrigado. A gente errando. Só eu não. Me salvou esses saves, cara. Pra suportar um pouquinho o pneu agora. Recebeu aí o trocadilho, né, o Felipe Brown? É, o PEL também conseguiu recuperar mais o compadeiro A-B. Mais o A-B. E sempre T-K de volta. Vitor T-K, aí a chuba vem. Desse jeito a chuba vem. Vitor T-K nesse momento. Deve ter sido o defeito na vista, né, com certeza. É, dá o Ilias, o G-T-A. Trocadilho agora, no D-B. Olha só, né, só. Você vai me sentir que é rápido demais. É, o Pifi roubeu. Só pra largar a galera dele, né, Brau? A Bandeira Amarela de novo, no D-B. Vamos ver o que é a bandeira verde. O Pifi roubeu. O Pifi roubeu, o Pifi roubeu. O Pifi roubeu, o Pifi roubeu. O Pifi roubeu. O Pifi roubeu. O Pifi roubeu. Ele está escutando ali em terceiro lugar E está justamente ali com o Léo Reis grudado nele Só abrir essa asa aí, hein E por enquanto O Peral está aí segurando Abrir Vou pegar o Galeno aí, 4.1 Caiu o Galeno Deve chegar aí entre os 5 primeiros, 6 primeiros Se não acontecer nada Delice Meneiros vai testando ali Chegando em cima do mal Chegando para se aproximar do mal Vai na perseguição também Lucas Mero Continua na perseguição do Castaneta Castaneta Que pode ser vice-campeão nesse grid E a pergunta que não quer calar Será que teremos o Lico 5 na próxima temporada de novo? Muito bom Após essa papelada dos 8 doares Pensar que tudo é 5 minutos sem chuva A regularidade do campeonato curto Que é tipo 4 etapas A pontuação relativamente Diferença, né? Muito pequena, né? Prova que o campeonato curto Está aí Matura 98 e 99 Está muito alta A diferença do local na frente É de 15 17 segundos Vai ganhar nenhum Vai ganhar nenhum Vai ganhar nenhum E eu não ganhei nenhum Eu fiz o campeonato Não ganho nenhum E vai estar dando mais coisa assim E eu ainda ganho Chegou-se 15.6 Chuvei em 5 minutos Me ajuda muito Eu já cheguei a 50% Cinco minutos 5 minutos ainda 50% do pneu Vai botar aqui no cartão Vai botar de lado Vai dar lado Vai dar lado Rola Rola Lema do cabelo Paca São o campeonato Coloca 5 minutos 5 minutos De competir Eu gastei 3% só nesse primeiro setor. Deixa eu ver. São 5% por volta com a trocação do Pnei Macio. 5% por volta com a trocação do Pnei Macio. Você vai vendo aí a tocada do Mauro Oliveira vai tentando ali ataque para cima do Pnei Macio que acabou de fazer a ultrapassagem. Vamos ver o que vai rolar ainda é um final eletrizante. 23 de 27 nesse momento agora que é o campeão. O Boticôs está andando mal com média ali. Eu podia forçar. Eu já cheguei a 60%. 4 voltas eu tenho. Para ele não furar. Com muita assistência da camara do Potepe. Você vai estudar os dois, é levante. Eu vou comprando ele na tela. Flávio Rook para você. E está vendo também o onboard dele aqui. Tem duas onboardes ali. O Mauro continua na terceira edição também, Flávio Rook. Na sequência também ali. De feralta. Vai ver o seu feralta ali. Você vai ver no aulo ali. Muito cuidado. Vai ser nas ilisadas. Ludeia pro GF. Vai lá, Jeff Chuva, Jeff Vou subir a sequência aqui Vai estar 65 já Chuva, chegou Chegou a chuva Ela tem que vir rápido 66% O Tico já está com dificuldade Tem que vir na próxima volta A condição Olhando tela Está de uns 12 pontos nessa corrida Para ficar bem No meio da tabela Eu vou rodar Vou para o médio Intermediário Olha a tela A pista está muito boa ainda A próxima A próxima volta Acho que dá para trocar 70% Próxima volta dá Dá um limite Agora Próxima volta Ficou bom para todo mundo Prêmios para mim Estou pegando a volta Tirar a asa do carro Próxima volta Lucas Melo vai se lascar Azaca, não pode, caralho Porra De novo travando roda traseira Ah, era Mal tempo eu vou perder Só terminar duas voltas Teve gente que não parou Ah, tem uma galera que não parou Cuidado bem os pneus, eles acabaram a corrida com eles A pista tá muito molhada, ele morreu muito rápido O tesouro É, a sensibilidade do volante está muito alta O grau, tá muito 280 Um pouquinho que eu viro, o carro já começa a deslizar Muito distante, o Daniel Silva preferiu não parar É, essa é a posição dele Mauro parou Mauro, não teve posições Mauro, guarde mais por um também Galarão e Lucas Melo vai ser roubado Não arruma a posição, ganha Mauro, joga que te quero, é irreferente, Mauro Olha, que drama esse final aí O pessoal que tá perdido aqui, tá certo O pessoal que tá em DGG, tá certo Impressionante a diferença desse DGG, não despedeu... Olha, não vi a curva É, tá muito molhada a pista já, sem condições Nenhum pode andar com o Guilherme Vamos ver como é que pensa esse Guilherme Que essa curaíla se pode Será que ele é a própria corrida mesmo? Ainda dá pra brigar com o Léo ali Vem com o terceiro lugar E ganha as duas transporções do Lucas Melo também Olha aí, já vai grudar... Vigia do Léo aí na corrida Vigia do Léo aí na corrida E aí Tatiago fora Atenção desse final, Perata vem pra vencer, Flávio Hulk vem pra ser campeão, Flávio Hulk! Ah, o tesouro ainda vai levar com o bico quebrado, de novo velho, travou a roda traseira, caramba, tá bom, terminei a corrida, deu 8 pontos, foi a 18, a 18 pontos, analisando aqui a tabela agora, foi pra 18 pontos, não, 16 pontos, no máximo que eu consigo é um P10, o meio deles ficou na minha frente, ganha a posição, Boticolski empata comigo, mas ele acha que terminou na frente, Marcelo abandonou, passei, Daniel Silva teve problemas com pneu, passei, o Alisson acho que terminou na minha frente, cai 12º no máximo, E corrida louca Descansar pra narrar o Elite 2 agora Boa largada, ganhei muitas posições, mas falta ritmo de corrida pra ter consciência do que eu posso fazer, os adversários eu sabia quem eu podia brigar ou não, mas meu maior vacilo realmente foi colocar o pneu branco ali e começar as bobagens, né? Toque no muro, pois o drive-thru, sério, secessão de erros aí, intermináveis erros Mas ninguém me atrapalhou, eu não acho que eu não atrapalhei ninguém na corrida Trazendo um replay, ó, uma atrapassagem espetacular aqui do Felipe Medeiros nesse final Legal que eu estou vendo Prova aí, Felipe Medeiros que ultrapassagem passou 4 ali e ainda deu em busca ali no final da ultrapassagem, Robert Lewandowski Quase na, olha aí, e o Castel Neto ainda rodou na frente do Felipe Medeiros pra essa ultrapassagem, deu uma distracionada, pegou o Felipe, mas passou ali, mas ultrapassagem linda demais aí, fala Parabéns ao Peralta, ao Flávio Huck e ao Luquita aí, acho que foi os primeiros colocados, o Luquita levou de branco, né? E teve sorte que o Felipe Medeiros teve aquela confusãozinha ali no S, né? Na subida E o Flávio Huck tem que estar com a melhor volta aí, um 32-1 Mais um pontinho aí Sim, mais um pontinho, é importante esses pontinhos assim E parabéns ao campeão aí, o Flávio Huck Peralta, Flávio Huck, Lucas Melo, Felipe Medeiros, Mauro, Castel Neto, Binhozinho, Aleixo, Belo Nona colocação, décimo é o terceiro, são os 10 aqui Vamos chamar lá no Discord, pessoal Zaquinha, Roberto Mutkowski, Luiz Opus, Daniel Silva, Chapéu de Pal... o Galeno Décimo sétimo não terminaram, o Zé Thiago, o David Costa e o Marcelão Nesta noite de sabadão aqui no Elite E a gente vai sair pra falar com os pilotos Eu vou colocar aqui pra carregar uma tela Enquanto eu trago pra mim agora, né? Acho que agora eu posso pra mim Pronto, passei pra mim Eu vou fechar o jogo aqui pra dar uma aliviada na máquina agora Vai descansar, maquininha Enquanto isso eu vou comer Vou comer mais tarde, alguma coisa Vai descansar Vai descansar Vamos descer lá pra falar com os pilotos Aka já tá lá, eu vou chegar Vamos lá Enquanto isso eu vou aprontar uma tela aqui Eu vou pegar a transmissão Cadê? Só vou pegar aqui Só vou ver aqui Já vou descer para a transição Amém Amém Flávio Huck Valeu Zeca, valeu Parabéns Flávio Parabéns Luquito, que pode hein Luquito Que louco véi Flávio Huck, o campeão desse grid Parabéns aí pela vitória Pela segunda colocação Na corrida de hoje Um final bem difícil aí com chuva Mas uma temporada aí de respeito Não ganhou corrida mais Ganhou o segundo, terceiro colocado Uma temporada de constância Flávio Huck Parabéns Conta pra gente como foi essa temporada E o que esperar aí na foda E aí Arsson, boa noite aí Boa noite a todos Eu tô feliz, cara Feliz pelo campeonato Apesar de não ter ganhado uma corrida Tentei, tentei de tudo mesmo Hoje Até pensei em quando o Peralta parou ali Eu falei pro Massari Vou conseguir pra tentar ganhar Segurar na pista Mas daí não Massari Não, não Entra, entra, entra Daí Ainda bem que eu entrei Porque Deu o Ida Eu achei que ia perder a posição Pro Gorgo ali Se não parasse Não ia conseguir tirar o Delta Mas No fim Quando eu saí do box Já vi que o volante tava pesado Eu vi que o intermediário Tava Tava bom E Era a hora certa mesmo Ali de ter parado Então Tô muito feliz Agradecer demais o Massari Me ajudou muito Na estratégia Quase que eu faço merda Os parabéns pelo Kito Pro Mauro Pro Medeiros Corridaça E O Gorgo Pelo vice-campeonato Aí Mas Tô muito feliz Agradecer a todo mundo Que torceu por mim No final Deu certo Parabéns pro Peralta Pelo É isso Falar alguma coisa Pra eles aqui Parabéns pro Flávio Que tava de castigo Nesse grid Ele Dizia que não tinha disponibilidade Lá pro Elite 1 E esse grid Acaba surgindo Pros renegados Os pilotos que não conseguiram Grids ali Porque foram campeões Ou porque não tinha Ranqueamento Seja com grid com Ou sem assistência Acho que foi uma corrida Bem bagunçada Pro Flávio E uma pergunta interessante Você tá de castigo também Do Algumas temporadas Flávio Do grid cockpit E aí agora Não sei se você arrumou Disponibilidade Talvez Pra tentar Continuar aqui no clube Agora não vai ter mais alternativa Tá igual o Vitor Rodan E contar um pouco Dessa evolução Sua no jogo Com troca do volante Acho que é muito legal A gente via muito Flávio Huck errando Vacilando em algumas corridas E hoje tá muito mais confiante Então Zaca Foi desde janeiro Que eu troquei o volante E os pedais Foi uma adaptação Muito diferente ali Principalmente com os pedais Até pegar ali O peso e tudo ali O pedal do Logitech É muito leve E a minha evolução Foi muito grande Nesse jogo Muito mais que No 21 Eu tive muita dificuldade E cheguei num nível Mais alto Até agora Nesses jogos E tô muito feliz Tomara que eu consiga Me adaptar bem No 23 É O cockpit É o grid Que eu sempre quis correr Mas Pra nivelar mais Ali pro pessoal Ir evoluindo E saindo os campeões Acho que é muito válido E Também agora No inverno Tentar Minha disponibilidade É o horário Pra ir pro Elite 1 Vamos Tentar correr lá Com os caras Amarrar Pra ver se Mantém pelo menos O nível que eu tô aí Pra Como é que vai ser A mudança do 23 Vamos ver como é que vai É isso aí Zaca Valeu Parabéns aí Mais uma vez Flávio Huck E Edson Vamos lá Então falar com César Peralta Venceu hoje César Peralta Barba Cabelo E bigode Também Axila Tudo que você pensar É do Peralta Nesse grid De sábado aí Boa corrida aí Peralta Mas esse final aí Foi dar um Dar um pouco de frio aí A mudança de tempo Hein Peralta É Gatos caldados Tem medo de água fria É Eu fiz Eu fiz em Arca Lá em Miami A hora que deu ali ó DRS Desativado Eu falei Fui Fui Mas não vou pensar Duas 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 vezes mais Foi uma corrida boa O Flávio tava num ritmo Muito forte Parabéns Flávio Pelo 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 Andou muito Ele tá andando muito Né cara Ele tá andando bem E eu já disse pra ele O 23 tem a cara dele Por causa das marchas baixas Agora que deu certo Por causa das marchas baixas Tem a sua cara Mas foi uma corrida boa Eu tenho na hora Para fazer 28 Tá difícil no quali Nossa Que sacrifício Mas vamos ver se Até segunda-feira Eu chego lá É isso aí Vamos ver se ele chega até lá Volta rápida Falando agora A volta rápida foi do Flávio Ah foi do Flávio Foi Foi E ali eu comecei Isso Aí eu tentei No começo Eu sabia que ia dar chuva Eu tentei esticar tudo ali Andar o mais rápido que dava Para ver se a gente não pega chuva Gastei DRS Gastei bateria Que nem um louco Mas não teve jeito A chuva veio antes Ela veio antes Felipe Medeiros Felipe Medeiros Fez uma ultrapassagem espetacular Quatro carros Na saída de uma curva Até o Herpim Felipe Medeiros Que corrida também Nesse final Que ia dando tudo certo Para você um pódio Mas Ali a chuva também Atrapalhou um pouquinho Os pneus De pista seca à frente Né Felipe Pois é Parabéns pela transmissão Parabéns para o Flávio Realmente está andando muito Torcendo para que ele consiga Bater roda com os caras Lá no Elite 1 Que eu tenho certeza Que vai ser mais um Para proporcionar Entretenimento para nós Quanto mais cara melhor No Elite 1 ali Mais divertido é E tenho certeza Que ele entra Para brigar pelo título Então Agora que dê certo O Flávio lá Parabéns pelo Peralta Pela vitória Agradecer também Durante a corrida E as dicas Estava lá comigo O Belo também Estava lá comigo E é isso Então sempre tem um mais No meio Mas Mas mais Acontece Realmente a decisão De entrar foi acertada Eu não estava conseguindo Frear mais Eu estava disputando Ali com o Mauro E já não estava mais Conseguindo parar o carro Estava até com medo De ele bater atrás Porque eu estava Eu precisava antecipar Muito a frenagem Eu estou com aquele problema No meu freio Então eu fiquei muito inseguro Então eu decidi entrar ali E acabou dando certo Foi a estratégia acertada Muito legal Depois um duplo Então aí depois eu já falo um pouquinho No final A gente brinca bastante Uma corrida de ritmo Só quero terminar essa corrida E seja o que Deus quiser Seja o que Deus quiser É simples assim É louco 100% Eu acho que É muito difícil Tá louco Você vê que o carro Levinho Levinho 50% É outro jogo Outro jogo Eu quero só terminar Pontuar Porque eu estou lá embaixo E é isso aí É louco É isso aí Então Zaca Só tem tu agora E tu mesmo É que eu estava recebendo pizza Aqui do Luquito Por isso que eu Estava recebendo pizza Que ele estava mandando pizza Mas não deu muito certo não Na verdade Isso aí é excesso de confiança Eu sou uma pessoa que Normalmente eu não Eu não esquento muito a cabeça Na corrida Eu sou muito calmo Basta ver minha largada Sou uma pessoa muito calma Só que desatento Eu fico focado em outras coisas Aqui na transmissão Foi assim no Qualy Eu estava preocupado ali Com a saída do Marcelo Se isso ia bugar ou não A presença do Levinho ali Como espectador Eu acho que não tem nada a ver Mas para evitar Eu acabei Praticamente ali Abortando o meu Qualy Eu não estava prestando atenção E distracionei Aí abandonei o Qualy E aí largada lá atrás Eu falei Meu já era Já não dá para nem ser rápido No começo É só ser esperto E foi o que eu fiz Larguei bem Cheguei até o limite Que eu tinha de jogo Porque eu não consigo andar Mais rápido Que esses pilotos Que estavam ali à minha frente Mas eu conseguia segurar O Felipe Medeiros Aí eu não sei O quanto que eu tenho Mais de psicológico que ele Na disputa Porque pareceu que tinha Um pouco mais eu ali Sabendo que gap ele tinha mais também Acho que treina um pouco mais que eu Mas eu não consegui fazer Meu 1.33 Que eu queria Pelo menos de ritmo de corrida Isso não tem nada a ver Com chuva não Eu acho que eu coloquei O macio Poderia ter feito Mas foi confiante Estava divertido O fato de eu ter andado Hoje em Imola Um pouco na aula Ali com o pessoal Já ajuda Mesmo que seja Pista diferente Já ajuda A ser um pouco mais agressivo Na pista Mas perco muito tempo Com o Harpin Faço muitas bobagens ainda E quando eu vi Que eu fui ultrapassado Pelo Medeiros Depois tinham outros pilotos ali Que estavam com o pneu Melhor condição Que a minha Que o meu carro Eu falei Agora vamos para o pneu branco Porque eu sei que com o pneu branco Eu levo até o final Tranquilamente Mas quando eu comecei A escutar a transmissão Novamente distração O pessoal falando de chuva Eu falei Caramba Eu olhei na previsão do tempo A probabilidade está muito pequena Só que eu não vi até o final Eu não vi até os 45 minutos E aí foi o erro O grande erro Eu entrava Não é que eu tinha treinado A saída do pit Eu tinha marcado Um ponto de frenagem Um ponto de frenagem Forte De modo que eu ia fazer Um drift dentro do pit E entrava no limite Para não tomar punição De velocidade Eu consegui fazer isso Só que eu estava com o pneu gasto Estava com o pneu ali Na casa de 40 Quase 50% Então aí A bobagem foi essa O pneu gasto Fez eu dar um toquinho no muro Aí eu quebrei um pouquinho Do meu Da minha aleta Foi acho que pouco Poucos por cento Não faço ideia Mas é aquele verde clarinho Saí do pit E depois Novamente Preocupado com o live Para saber onde estavam Os outros pilotos Eu acabei desatento E tomei um drive-thru De tipo Nem reduzir Nem reduzir O negócio avisando para mim Ali nas primeiras corners Ali da Suzuka Eu comecei a sequência de S E aí foi a hora que eu tentei Travar a roda no desespero Não adiantou Tomei o drive Aí acabou a corrida Aí não tinha mais o que fazer Era só contar com a sorte A sorte veio Por que que eu coloquei o macio? Porque eu sabia que vinha chuva Só que o Jeff Ele ficava entre 10 e 15 10 e 15 10 e 15 minutos Falei Pô se for 15 eu to lascado Se for 10 Ainda eu vou conseguir Andar com esse macio Pago o drive E vou embora Porque eu falei Não posso perder tempo Com esse macio Eu tenho que ter pista livre E consegui Fui tirando o tempo dos caras Só que a chuva veio Quando o pneu já estava na gás De 70% E sorte de todo mundo Porque foi muita sorte De todo mundo lá na frente Porque eu pensei Cara Eu estava ali Quem que ocupou minha live Viu A cada gota de chuva Que caía Eu falei Ainda não Ainda não Eu percebi a mudança da pista E eu falei Pô na próxima volta Vai liberar Só que me libera Bem no começo da minha volta Porque eu estava muito atrás De todo mundo Eu falei pronto Agora lascou Todo mundo lá na frente Vai parar E eu não vou conseguir Tirar tempo de ninguém Mas ainda assim Ficaram alguns teimosos Aí depois Continuamos ver os problemas Da minha roda traseira Travando no cast triangle Ali na chinquene Aquela antes Acho que era da pista Não era do CN Prox Mas a chinquene nova E ali a travada de roda traseira Me irritou Isso aí já me irritou Não foi em questão de psicológica Comecei a me irritar de novo Porque eu estava com o pneu bom Mas travando o roda traseira E o carro distracionando ali E aí perdi muito tempo Não tinha muito o que fazer E continuei perdendo tempo Quando veio a chuva Eu já sabia que ia me lascar Por causa da sensibilidade do volante Eu não ia mudar na hora ali Faltando duas voltas para acabar Mais combustível estava ok Menos duas voltas Para o meu ritmo De combustível Eu consigo terminar Tranquilamente Sem safety car Sem contar com safety car Eu consigo terminar Durante safety car eu gastei Mas não veio o 33 Não veio o ritmo Que eu queria de corrida Eu precisaria ter treinado Para fazer esse tempo Tinha muito piloto aí fazendo 32 33 E aí você já imagina Não dava para brigar ali com o Flávio Não dava para brigar com o Luquito Por isso que dei passagem para ele Eu dei passagem muito cedo para ele Porque a gente ia perder muito tempo Na sequência de S Então Quando eu vi que o Medeiros Se atrapalhou um pouquinho Eu falei Cara Dá para ele deixar ele passar E segurar os carros que vêm atrás O Medeiros e acho que o Elton E depois eu fui ultrapassado Realmente no gap deles Ali foram muito mais rápido E aí eu já estava pensando Já a hora que eu ia Colocar o branco Mas quando veio esse negócio de chuva Aí eu comecei a alimentar Umas esperanças ali De manter o Macio Agora foi a primeira vez Que eu senti tanta confiança Que eu estava com o Macio a 70% E eu só estava economizando Para ele não chegar nos 80% Mas andei tranquilamente Deu mandar até na chuva Com o pneu Macio ali E o pessoal fala muito Que não dá para perceber No G29 desgaste Mas se você tiver um ritmo Acho que você consegue Manter ele ali Você só vai perder tempo Porque o pneu está gasto Mas dá para ter uma noção Do volante mais leve E tudo A corrida foi boa Para mim a corrida foi muito boa Só as bobagens É aquilo que eu coloquei no chat Eu sou burro Mas eu não estou morto Em alguns momentos Na corrida ali Eu consegui mostrar a força Para brigar Por posição E dificultar demais Para quem quisesse passar Só não tinha ritmo Para passar do Mauro para trás Da frente Uma hora para frente Não tinha condições De ficar na frente desses caras Acho que os demais Ali conseguia Aí se eu analisar Fizesse uma corrida normal Fizesse uma bobagem Só continuava no meu ritmo Porque terminava a corrida Em quinto e sexto Talvez Porque tudo que eu já tinha Traçado ali de estratégia Daria certo Exceto as bobagens Que eu fiz na pista mesmo Tomar punição Quebrar o bico ali no muro Enfim Esses são uns erros bobos Acho que nem é tantas rodadas Porque rodada é porque Você fica forçando Mas foi isso Resumo da corrida Foi isso Foi legal Foi divertido É uma corrida que Dá para deixar gravada aí Pelo menos o comecinho ali Parecia o leão de circo Mas circo fechou E leão não pode mais no circo Aí o leão fica velho Aí leão velho Não tem rugido forte Saca Eu vou fazer uma pergunta Que passou no VT Agora há pouco VT Ninguém usa mais essa palavra Eu usei Esses dias E lembrei disso É Videotape né Eu achei que era Virgem de tudo Vai Nossa Teve uma hora Que você estava Teve uma hora Que você estava Você aplicou O X Em cima do Felipe Medeiros E teve uma hora Que você estava Brigando a posição E viu o Hélio Talente Rodado E só tinha um espaço Para passar Deu para dar uma esfriada Ali Tremeu tudo né Se eu tivesse pego O Lovante hoje Para começar a jogar Eu posso dizer para você Que eu Ficaria Nervoso Eu ia ficar falando Mil vezes desse lance Mas se você acompanhar Desde o começo da minha corrida O reflexo está bom O reflexo está bom Conseguia antever Quando o piloto entrava Na curva e ia errar Falei Mas esse cara espalhou Ele vai pisar E vai rodar Então eu conseguia perceber Tanto que o tesouro Foi lá fora E muitos caras E eu andei colado Para o lado A 130 cara Quem quisesse dividir comigo Tamo junto Eu pegava a zebra Deixava o lado de fora Para o cara Só que o cara ficava Com tanto medo Que ele jogava lá Na escape Mas eu fazia Com o espaço de um carro A 130 Tanto que dei X E tanto que tentei Aplicar o X depois No tesouro ali E aquilo O reflexo está bom mesmo Só não tem o ritmo Que esses caras tem De treinar GP De treinar uma corrida completa Eu não fiz nenhuma Então cada Eu fiz ontem As duas ontem Mas só um pouquinho De duas corridas Na mesma pista Já ajudou um pouquinho Mas o que me ajudou mais Hoje foi a Imola A Imola foi fundamental Ali para eu andar Estava satisfeito Com o tempo que eu estava fazendo Testando Sem asas Sem RS O limite de pista Está muito legal O volante está muito legal De jogar agora Depois que eu troquei o aro E a sensibilidade ficou Ruim para a chuva ainda Mas a corrida está muito divertida Correria mais 100% Tranquilamente E mais agora Uma correria Desse final de semana Para a próxima semana Que é início De nova temporada O Paulo está ali falando Só clicar ali No chat Ali no Whatsapp Do Zaquinha Você vai falar diretamente Com ele E vai poder correr Com a gente ali O Paulo Ricardo Perguntando Como que faz Para participar Está aí na descrição O Zaquinha colocou O link aí Chama ele Tem uma conversa Majestosa Deliciosa Tenta me convencer Tenta de É Nada Hoje em dia Tudo tem que se convencer Eu sei como Bom Terminamos aí Com a vitória O campeonato Nas mãos do Flávio Huck O segundo colocado Ficou no Castel Neto Mesmo E o terceiro Márcio Belo É isso mesmo? Belo também Em que posição? Pera aí O Belo terminou em nono Terminou em nono Se quiser eu passo o resultado Para você Também depois Eu faço aquele cortezinho Eu fiquei te devendo Eu pus no grupo lá Mas tinha que ter colocado Com um corte ali As contas Na verdade Hoje Para esse campeonato Acabar De uma maneira diferente Precisaria de NC Para os caras ali na frente Não tinha Muito O que inventar Para os adversários Acho que o Gorgo Teve muito problema Acho que toca No final de prova Acho que durante toda a temporada Ele não tinha gap Para passar o Flávio Huck Mas é um piloto Que já vem da Elite 3 Ali Dando trabalho E conseguimos Com certeza Essa dupla Foi talvez A mais responsável Para dar o título De construtores Para a Red Bull Que conseguindo Além de disputar o campeonato Consegui terminar bem O Belo estava em terceiro Ele tinha 6 pontos Do Léo Abreu O Léo Abreu Está se despedindo do clube Essa temporada Teve muitos problemas E eu quase passei ele No finalzinho ainda Na chuva Porque ele teimou Com um pneu Mas uma volta Quase passei ele Cheguei a 4 segundos dele ali Um vacilo meu Mas acho que tinha condições De passar ele Embora ele seja mais rápido O Léo está se despedindo E ele não ia conseguir tirar o Belo Com essa posição que ele tirou ali Ele levou Ficou em 12º Enquanto o Belo em 9º Aí o outro candidato A tirar o Belo Tinha 13 pontos De diferença Que era o David Costa Com 34 pontos Mas deu NC Então a sequência ali Provavelmente dos premiados Vai ficar Flávio Huck Castel Márcio Belo E Léo Abreu Porque eu jogo nesse grid E pago a minha inscrição Com a premiação do quarto colocado Que aí teoricamente É o primeiro ganha 50 O segundo ganha Agora me recordo De ser 40 O terceiro ganha 30 E o quarto também ganha 30 Teoricamente porque Teoricamente não Praticamente na prática Porque eu sou participante Aqui do grid Queria mesmo O Erisson Fazer 12 pontos Pra ficar chaco com 20 Pra passar o Murilo Silva Passar o Botikowski O Botikowski Que eu estou observando aqui Ele ficou na posição De 14º Eu tirei tempo De pontos pra ele Mas não o suficiente O Felipe Medeiros Eu não consegui superar O Marcelo Gonçalves Que abandonou Consegui superar Daniel Silva Errou lá Numa estratégia Ficou atrás Consegui superar também Eram 3 pontos De diferença pra ele Ele ficou em 3 pontos atrás Vamos ver no critério Desempate Se eu passo ele também Acredito que eu fiquei Em décimo Ou décimo primeiro É... Levando em conta É... Isso vai me ajudar Talvez ali no Elite Eu quero ir pro Elite Mas o Cockpit Já me colocou em décimo primeiro Também Então assim Mesmo faltando uma etapa Nesse grid de hoje Eu consegui um rendimento melhor Do que no Cockpit Que faz diferença A câmera também É... A câmera faz muita diferença Isso eu digo De olhos fechados mesmo Faz bastante diferença Bom Obrigado a todos pela presença Pelos likes aí Você curtiu aqui A final do Elite 5 Com o campeonato aí Nas mãos do Flávio Hulk Que agora vai Se despedindo desse grid E vai pra segundas-feiras Elite 1 Compor O grid mais forte Ninguém sabe Ninguém tá confirmado ainda Não caiu um raio Placa de vídeo não queimou O volante não travou Não, não, não Calma lá Não tem dinheiro pra comprar outra Zaca É, mas tem Mas não sabe O segredo Pra onde vai cada um Só usar o Zaca Que fala O PIC sabe É O PIC sabe Aí eu posso dizer O... De repente volta pro G29 Vendendo o Fanatec Aí dá um bom dinheiro Não dá não Dá um bom dinheiro Posso falar das vagas Que a gente fecha a live? Pode falar Fica à vontade Bom Elite 1 Começando pelo Elite 1 Aqui de segunda-feira Eu tô abrindo minha planilha Não posso falar Onde vai cada piloto Mas posso dizer Quantos pilotos Tem com a intenção De tal Não, vamos pra sequência Que é alfabética Clube 100 de domingo Pra vocês terem uma ideia Que é um grid 100% Com assistência Está nesse momento Com 23 pilotos Então deve ter Um rebaixamento ali O clube 2 de domingo Que é um grid iniciante Tá com 23 também Então 3 pilotos Além do campeão Talvez não fique Nesse grid O clube 3 Acreditem se quiser Deixa eu filtrar aqui de novo Ele tá com menos gente Mas isso aí vai servir Ele vai servir Pra descer pilotos Tem 13 lá Tem 7 vagas Quem é estreante Pode entrar direto No clube 3 Quinta-feira 20 horas O Elite 1 De segunda-feira Sempre é esse furor todo 27 pilotos interessados E aí teoricamente 7 seriam rebaixados Ou pilotos que quisessem Jogar lá na segunda-feira No Elite 1 Não poderiam entrar Se tiver mal rockeado Mas chega amanhã Já começam a sair De espalhar Pros outros grid Ao saber que tem muita gente No Elite 1 Aí o pessoal começa a mudar Embora o formulário Eu vou tirar hoje É só comigo no PV O Elite 100% Que é o Elite 2 Aqui do clube Daqui a pouco eu vou narrar Afinal Provavelmente o Vitor Rodin Matematicamente campeão Ele também tem bastante gente Tá com duas vagas por lá É um grid Que eu tô tentando Uma segunda inscrição Mas o meu arrancamento Talvez me ajude Se algum piloto melhor Que eu posicionado quiser O Elite 3 Tá com 19 Que é o de quinta-feira 22 horas E acredite se quiser O cockpit Como primeira inscrição Pela primeira vez Está com 17 pilotos Apenas três vagas Normalmente é metade Do grid E ali é segunda inscrição O pessoal entra pra brincar Tá com corrida Aqui o grid cockpit E o Puridade Master Nesse momento Tá com 16 Levando em consideração Que temos ainda 21 coleguinhas Que ficam segurando Até o final Pra negociar Se vai continuar Se não vai continuar Ficar querendo saber Como é que estão os grids Aquela negociação Do plenário Não tem pra onde fugir Não tem gente Vai ter cara bom Em todo grid Aqui no clube Se o piloto quer ganhar Na prévia Não adianta Escolhe logo o grid Que vai continuar Não fica namorando E se não continuar Não tem problema Nesse momento Erisson Considerando que Oito não continuam Sete na verdade Que o Massari Colocou cadastro Mas depois desistiu Vai na próxima Meter Monaco Logo de cara Sete pilotos estão saindo Sendo que novatos Deve ter uns Quatorze E considerando Cadastro de primeira inscrição A gente está na marca De um cinco sete Para oito grids Então provavelmente Com tantos jogadores Ali ainda pendente A gente deve surgir Com um Elite 5 Sim no sábado Aqui às oito horas É isso Então você está vendo Ainda existem vagas E a concorrência Para ficar em certos grids Aí também é grande Rapaz Isso dá uma conversalhada Do Zaca O Zaca não dorme Não Mentira É na base do Red Bull mesmo Ou Zaca Falava Dá uns relaxantes musculares Aqui Que é É incomprimido E manual Sabe Aí mas depois A gente conversa Agora mais tarde É isso aí Então você Obrigado a todos Pela presença Um prazer estar Com vocês aqui Narrando essa temporada Aí obrigado Zaca Pela confiança Obrigado a todos E você Fique ligado aí Daqui a pouquinho Vinte e duas horas Zaquim a volta Dando show de transição Aqui no Elite 100% Eu acho que isso aqui Podia ser o Elite 1 Porque ele é o mais próximo Agora Da realidade 100% Vou ter que pôr Elite 1 Em todos então Se todos os Limpantes Elite Cockpit O Elite 1 Vai bloquear Vai bloquear A câmera lá É Acabou aquela choradeira Enchendo o saco Dos Youtubers Tira essa linha Ah Só jogar com ABR Acabou amigo Agora dá pra forçar Tudo ali Então para o choro Aí vem pra pista É isso aí Obrigado a todos Pela presença Dicas F1 É Minha amiga Você vem aqui Aprender a correr E já sai Se tornando Um novo Zaca Na vida Sensacional Valeu A presença Fui Fui De vez Boa noite a todos Amantes Do Automobilismo Virtual Aqui quem fala É o Zaca No canal Dicas F1 Abrindo Mais uma transmissão Ao vivo Aqui no clube Muito boa noite Amantes Do Automobilismo Virtual Vamos chegando Mais uma vez Ao vivo Pelo clube Dicas F1 E a partir de agora Você vem junto comigo César Tchucão Para mais uma Super transmissão Aqui do clube Boa noite a todos Amantes do Automobilismo Virtual Aqui quem fala Aqui quem fala é Erisson Borges Em mais uma super transmissão Aqui no clube Tchucão Regarde Clube Tchucão two Tourbs Tchucão 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 Powers